E o seguinte vai despecialmente para todos os ladies saem na aula ou anoche Se ela vai parar com a mensura, vamos para a ikunê E o seguinte vai despecialmente para todos os ladies saem na aula ou anoche Já chega a casa, me deixe tu recansar Ela quita paia e clama a sossegar Ela subi calma, se nem me imprimei Aí ela cerca de mim, pisar meu cuchi-cuchi De minha oreia Ela se costa, eu não vou me Alalala, me deixo te le costa Unida só, pro menos de mim Pai, contame, eu sou a mim Só não vou me escutar só Vou me atar e sorrir E dedicar na voz só Sí! Gira, cura, cura, cura Me estou a citar Me estou a citar Indira noite que sugerir Me resta, me diga Oh, Cuba, Lady Pode contar de um sonho Lá, 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 lá Me degustei, lendo, sanguíno, só Proveno, tranquilo Pode contar de um sonho Será muito boa, escute a som No verão, sorrir E dedicar a amor Ah, já dois de vez, e vou dar me sei Ai, me dizer amor Será muito boa Diz ela, acabou de abraçar Será muito boa E ela, acabou, falta se atar Será muito boa Imagina o teu palacio de amor Me mandou em capítulo e é da compaixão E tá bom, princípio E eu vou me encerrar Ela, ela, ela E no verão, sorrir Com o almoço, eu vou lhe dar Pra me concentrar Será muito boa E tem medo Pra me dar para o meu mundo E eu sei, Deus, culpa, ou tudo E tem medo E tem medo, faz iv Veterans Não então and sa minha história Não and sa minhaсти Não e até como se gil Amém Não ? Eu sei, Deus, deu E você, Deus do Seja, Deus do E tem medo E tem medo Tira e E tem medo Para Para Eu faço Pe Госår Que é Por Su Gostaria de ser? Mute! 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 Mana! Amor! Ip我是 fonts! Clare de textbooks! Ip我是 fonts! Ip我是 fonts! Ip My! Mis aquí! Ip My! My! Ser amor Turque ser amor Assina aqui, me tem do nave Vá me preparar, me Assina aqui, me tem do nave Puxa e preparar, me Vá me alvejou 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 Oh, me quita sempre Puxa y me alvejou Vá me alvejou Oh, me quita sempre Puxa e preparar, me alvejou Oh, me quita sempre Can you blow my whistle, baby Whistle, baby Let me know Girl, I'm gonna teach you How to do it And we'll start real slow And you just put your lips together And you come real close Can you blow my whistle, baby Whistle, baby Acê, acê! Para chover, churrar Churrar, churrar Churrar, churrar Bananas, churrar Isabor-paratas de poteszes O dev-te-grido, Isabor-paratas de Potesinker O axa do xivê E se a bombara se botar xivê É grito sangue se botar xivê O nome é grito se botar xivê O axa do xivê Botar xivê Botar xivê Botar xivê Botar xivê Botar xivê Botar xivê A mí me 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 Corta sin tia, taxa sin tia, Corta 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 sin tia. Então e de papi não se parou, você não pode parar, e de papi não vale, eu não não vou parar, Dije, por favor, díme, baby Ai, mi amor, si, oh, oh Amante, sigo, vai, da ácido, lobo Sáproca, sweet dreams Se, no está listo, uche Pega os papéis, oh, oh Acha do gímen, se, oh Do gímen, se, oh Do gímen, se, oh Do gímen, se, oh Do gímen, se, oh